Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas de brechó ou bazar, como você queira chamar Aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu mostro algumas comprinhas que eu fiz no brechó da minha amiga Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, tá? Assim que você terminar de assistir, você corre lá pra conferir as minhas primeiras compras de brechó Gente, esse brechó é bem selecionado, são roupas boas e com preço muito, muito barato, tá? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu peço pra você deixar o like aqui no início pra você não esquecer Porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo Aí ele começa a enviar meus vídeos pra mais pessoas e isso ajuda muito aqui no nosso trabalho, tá? E também pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita E ativar o sininho, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão, ok? Então, depois que você fizer tudo isso, vamos ver logo o que que eu comprei Olha só, gente Quando eu falo que o brechó dela é selecionado é porque é, olha só Vem todas embaladas, cada um em um saquinho separado E vocês vão ver que são peças boas e o preço muito bom Por que que tem essa quantidade? Porque acho que tá com os dois meses que eu venho comprando Aí eu olho lá nos stories dela, né? Porque o brechó dela é online Aí ela vai postando, a gente vai olhar E aí, caso você goste, você manda o pix e ela reserva a peça E daí, eu fui fazendo isso, acho que tá com dois ou três meses Não sei E aí as roupas estavam todas na casa dela Aí eu mandei pegar hoje, tá? Porque sempre que eu ia na minha tia, nunca dava certo de ir até lá Então, hoje eu resolvi pagar o Moto Uber Que foi apenas R$ 5,90 E ele trouxe pra mim Então eu vou abrir aqui com vocês, tá? Olha só Ela embala muito bem Vem esse lacinho aqui Aí aqui tem assim Abra E se apaixone Ó Uma etiqueta E vamos começar a ver o que que veio aqui dentro Tá, gente? Porque assim Uma coisa é você ver por vídeo, né? Outra coisa é você ver pessoalmente Na questão de Da peça dar em você, né? E a forma como você vê É tudo diferente do vídeo, né? Então Eu vou começar a abrir aqui Com vocês Ó Vamos lá Vamos começar com essa peça Ó Como eu falei Ela vem toda embaladinha No saquinho Transparente Vem o adesivo aqui Que fala Você vai ficar absurdamente linda Com esse recebido Registra esse momento, né? Pra tirar foto E você Postar no Instagram E marcar O brechó Dela Aí eu vou abrir aqui Eu acho que isso daqui é um chote É porque faz tanto tempo que eu comprei Que Eu não lembro muito Mas você pode Reservar a sua peça Pedir um motor Para pegar logo Ou Você mesmo pode estar fazendo a retirada Tá, gente? No local Eu é porque Demorou mesmo Para ir buscar Então Vamos lá Ver a primeira peça Olha só É um chote Olha que lindo, gente Ó Aí depois Eu vou experimentar todos Ele é forradinho Por dentro, ó Ó Tem um forrinho Não vai ficar transparente Porque é um forradinho Eu só espero que dê em mim, né? Porque eu acho que é meio pequeno aqui na centeira Mas Ele é muito bonito Muito, muito Mas qualquer coisa Ele tem tecido pra dentro Aí eu Eu abro aqui E dou uma arrumada Olha só Gente E eu comprei esse chote Por seis reais apenas Seis E a peça é muito conservada Não é nova, né? Porque já é usada Mas é novinha Olha Eu amei essa estopa Vou usar com a blusinha branca Uma blusinha preta Enfim Gostei muito Agora vamos para a segunda peça Que é Esse Short Q Ó Tem outro adezinho Outro adesivo Outro adesivo Cada peça Vem um saquinho E um adesivo Olha só Olha só Tudo socialzinho De jeito que eu gosto Bem alinhadinho Gente Lindo Muito lindo E ele Tem Uma costura Aqui por dentro Caso não servisse Que eu acho que vai servir E dar para tirar E tem umas frisca também Gente Esse short É perfeito Olha só E ele foi Seis reais Também E eu estava Muito Muito precisando De shortinho Assim para sair De shortinho Mais arrumado E esse aqui Ó Perfeito Novo 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 Gente Ó O shortinho Desse aqui Na feira Mesmo Ele é uns 35 reais E esse aqui Eu paguei Seis Para a próxima Feça Vou pegar aqui Ó Esse aqui É uma brisa Gente Olha que linda 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 O tecido Dela É Fininho E ela Tem Uns Brilhos Ó Só que Eu já Eu tinha Uma dessa Só que Era Era branca Se eu não me engano Só que Ela era muito Pequena Essa aqui Já é Maiorzinha Tá vendo E ela É mais Soltinha E eu Amei Amei Essa peça Paguei Seis reais Também Nessa Nova 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 Tá vendo Então vale Muito A pena Gente Você Comprar De brechó Isso é Tem que ser Um brechó Assim Selecionado Né Porque tem Uns brechó Que tem Umas Rontas Só Jantos Na casa Ai gente Ai gente Ó Esse Próximo Shortinho Aqui Tem É Vocês Já sabem Né Embalagem Tudo Certinho Vem Adesivos Em Cada Peça Esse Muito 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 Lindo Tem Aqui Posturei Pra Dentro E Já Era Muito Lindo Ó Seis reais Apenas Tá Gente Agora Vamos Para Mais Uma Fecha Que É Essa Blusinha Aqui Também Paguei Seis reais Aqui É Uma Blusa Olha Só É A Blusa Mais Armadilha Olha Que Liga Aqui Atrás Ela É Um Piquinho Maior Aí Aqui Tem A Mãozinha E Tem Esse Detalhe Aqui Ó Na Manga Uma Amarração Ó E Aqui Na Frente Também Tem Um Cordãozinho Ó Com Amarração Gente Seis reais Apenas Tá Eu Espero Que Fique Bom Né Mas Eu Acho Que Dá Que Ela É Um Piquinho Maior Ela É Um Piquinho Larga Então Acho Que Vai Dar Assim Paguei Seis reais Também Aí Gente A Última Peça Ah Não Ainda Tem Mais Também Paguei Seis Quase Todas Seis reais Apeça Esse É É Um Soft Jeans Olha 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 Que lindo Olhando Assim De perto Parece Que vai Ficar Apertado Só Que Ele Tem Uma Pinça Aqui E Tem Uma Aqui Então Eu tiro As Pinças Para Dar Certinho Olha Só Como é Linda E é Novinho Gente Seis reais Apenas Olha Olha Tá Top Seis reais E Vou mostrar A última peça Que eu comprei Depois Eu vou mostrar Duas peças Que ela enviou Para a Pietra De presente De brinde Então Vou mostrar A última peça Que eu comprei Essa aqui é Uma calça jeans Eu comprei Por doze reais E eu vou mostrar Para vocês Que lindo Essa calça Ela é Pós Alto Eu só Espero Realmente Que ela Dê Que ela Ela é Um Ela é Um Trinta e Um Não Gente Acho Que vai Ter Que mandar Uma Cintura Vem Olha Que lindo Ó Nova 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 É a calça Vale muito A pena Gente Uma calça Dessa Na loja Não é Menos De 180 Perfeita Ela tem Uns detalhes Doze reais Doze reais Que eu paguei Nela Por último Eu vou mostrar O que ela Mandou Capoeira Foi Essa Saia Eu creio Que vai ser Precisa Apertar Que ela Que ela Que ela Me falou E olha Olha só Gente Que linda Nossa Olha que linda Essa Saia E é Mais E é E é Só Saia Ó Tem um Só Por dentro Ó Olha que linda Eu vou Apertar Pra ela Já começar A usar Acho que vai Dar certo Apertar Muito Muito Linda E Novinha Gente Novinha Mesmo Tem uma Correntinha Na frente Perfeita E Ela mandou Outra peça Que acho Que é Uma caixão Que ela Falou Só Que ainda É grande Pra ela Mas Eu vou Vá cuidar Né Pra Quando Ser Ó Olha que linda É um Macacãozinho Aí Aqui Ó Ele tem As manguinhas Assim Aí Tem Dois Bocinhos Ó Tem um Bocinho Aqui E Outro Aqui Eu vou Ver Se eu Vou Guardar Pra Quando Servir Ou Se eu Vou Tentar Arrumar Né Essas Dois Opções Eu Amei Achei E Foi Foi isso Gente As Minhas Comprinhas Os Brindos Aqui Os Presentes Da Pietra Muito Obrigada Amiga Eu Amei As Peças Amei Todas Amei As Que você Mandou Com a Pietra E É Isso Só Quero Dizer Que Para Vocês Que vale Muito A Pena Comprar Em Brechon Quando É Assim Selecionado Porque Como Vocês Puderam Ver São Peças Novinhas Por Preço Muito Muito Baixo Então Vale Muito A Pena E Eu Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Deixe Like Se Inscreve No Canal Comenta Aqui Embaixo Qual A Peça Que Você Mais Gostou E Se Você Tem Questão De Comprar Embasar O Brechon Comenta Aqui Embaixo Que Eu Venho Responder Com Vocês Tá Bom Então É Isso Um Grande Beijo Para Todos Vocês Não Esquece De Conferir O Outro Vídeo Das Outras Compras Que Eu Fiz No Brechon E É Isso Um Grande Beijo Para Todos Vocês Que Deus Abençoe Tchau Tchau E Até O Próxim Vídeo